Desde o início da civilização, exércitos, governos e ditadores poderosos lutam para conquistar e manter o domínio sobre seus inimigos e súditos. Do uso de drogas à hipnose, incontáveis técnicas foram desenvolvidas para controlar a mente humana. Táticas como estas podem estar sendo usadas contra você e os seus entes queridos? A ciência está sendo subverdida para a criação de novos e assustadores métodos de manipulação comportamental? Conheça os segredos do controle mental. 5 de junho de 1968, Los Angeles, na Califórnia. Cinco anos após o público e brutal assassinato do presidente John Kennedy. Seu irmão, Robert, é candidato à presidência. Após um discurso de campanha no Hotel Ambasador, ele é baleado à queima-roupa por um homem chamado Sihan Sihan. Nos dias seguintes à morte de Robert Kennedy, o assassino alega não ter nenhuma lembrança dos eventos. Não, 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 eu não lembro muito o que aconteceu depois disso. E se uma agência independente ou um governo inimigo pudesse criar seu próprio fantoche? Um líder ou assassino leal apenas aos comandos implantados em sua mente que ele seguiria anos ou até mesmo décadas depois? Alguns especulam que as ações de Sihan Sihan tenham sido o resultado de um programa similar. Mas seria isso apenas fantasia? Testemunhas alegam que o chefe da divisão de guerra psicológica da Sihan, George Johnides, estava no Hotel Ambasador naquela noite. O desejo de controle sobre a mente humana remonta ao antigo Egito. E é o que eles chamavam de Livro dos Mortos. 4 mil anos depois, um texto medieval chamado Malius Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, serviu de manual de instruções para a Inquisição. A influência do antigo texto ainda é sentida, centenas de anos depois, na obra de um alemão do século XVIII chamado Franz Mesmer. 1776, no palácio do rei Luís XIV. Mesmer convence os membros da corte de que sentirão convulsões de prazer se tocarem um barril cheio de raspas de metal comuns. Quando muitos nobres desmaiam ou têm convulsões, Mesmer se torna o primeiro a provar a existência do poder da sugestão. Década de 40. Um mundo em guerra. Adolf Hitler e os nazistas expandem a obra de Mesmer na esperança de criar uma raça mestra e obter a dominação global. Drogas psicotrópicas administradas a prisioneiros testam os limites da resistência humana. Combinando hipnose e alucinógenos, como a mescalina e o LSD, os nazistas buscam suprimir totalmente o livre-arbítrio de seus próprios soldados. Felizmente, Hitler é derrotado antes de ter a chance de montar um exército de assassinos sem consciência. Mas, após a guerra, os Estados Unidos dão continuidade ao trabalho dos nazistas? Durante o julgamento de Nuremberg, após a Segunda Guerra, uma década de experimentos de controle mental dos nazistas vem à tona. Logo, americanos e russos trabalham a primeira batalha da Guerra Fria pela custódia dos cientistas alemães. Imediatamente após a guerra, centenas de ex-nazistas ganharam cidadania americana em troca de seus talentos. Em 1947, a Marinha já está ampliando a pesquisa nazista sobre controle mental. Seu objetivo? O controle completo da psique humana. O codinome do programa é Projeto Chatter. O Projeto Chatter é cancelado dois anos depois, mas um programa bem mais sinistro logo toma o seu lugar. Em 1953, o diretor da CIA, Alin Dulles, declara que uma nova era na guerra psicológica já começou. Ele se refere a essa luta como uma batalha pela mente dos homens. A principal arma de Dulles nesse conflito é o Projeto MK Ultra. O MK Ultra envolve incríveis 149 experimentos diferentes que testam os limites da mente humana. Outra cobaia, o especialista em armas biológicas, Frank Olson, sofre um colapso nervoso após receber uma dose gigantesca de LSD em um coquetel. E acaba caindo ou se jogando de um prédio de 10 andares. Nos anos 70, os boatos sobre o MK Ultra não podem mais ser abafados, apesar de todo o esforço do governo. O objetivo declarado do MK Ultra era aprimorar a obtenção de informações de agentes capturados. Entre as vítimas inocentes dos experimentos, encontravam-se universitários, soldados, prisioneiros e até a esposa de um membro do parlamento canadense. Ninguém me explicou, ninguém me perguntou se eu era capaz de fazer isso ou qualquer coisa. De acordo com o governo, o MK Ultra foi oficialmente encerrado nos anos 70. Mas os seus efeitos já vieram à tona? Novas tecnologias fazem as tentativas anteriores de controle mental parecerem brincadeira de criança. E elas já estão nas nossas ruas. Drogas, hipnose, modificação comportamental. Técnicas usadas para controlar o cérebro humano. Mas para alguns cientistas, estes métodos são sutis demais. Os eletrodos implantados faziam um touro em disparada parar de repente. Ratos de controle remoto. Capacetes de monitoração cerebral. Tecnologias do século XXI que permitem a interação direta com a mente desafiam a imaginação. E já podemos encontrar os métodos mais recentes nas ruas, disfarçados como ferramentas para a nossa segurança. Supostamente usados apenas no controle de multidões, os dispositivos acústicos de longo alcance podem ter um papel fundamental na popularização da tecnologia de controle mental. Se estes aparelhos podem disparar um som perturbador de 150 decibéis contra a sua cabeça, o que mais eles podem implantar no seu cérebro? E se o ruído fosse transmitido ao redor do globo? Em todo o mundo, torres de telefonia celular emitem níveis de energia muito superiores ao que os telefones exigem. Mas estas torres isoladas nem se comparam a uma estrutura polêmica. HAARP O programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, ou HAARP, fica em Geicona, no Alasca. De acordo com o governo americano, o HAARP é apenas um centro de pesquisa climática. Para os mais céticos, é um dos maiores segredos da história militar americana. Muitos afirmam que a instalação é capaz de alterar nossos pensamentos e ações. Poderia o HAARP ser uma das armas secretas do governo na guerra pelo controle mental? Alguns especialistas acreditam que as instalações HAARP sejam culpadas por vários fenômenos inexplicáveis. Da morte em massa de pássaros, a baleias encalhadas e ao clima extremo em todo o mundo. Ao redor do globo, agências secretas podem estar controlando seus pensamentos através da tecnologia. A identificação por radiofrequência foi criada para rastrear cabeças de gado e animais de estimação. Um chip na orelha do animal transmite sua identidade a um leitor. Pesquisadores fazem experiências com estes chips em humanos há décadas. E não é difícil imaginar o dia em que estes implantes transmitirão informações e a localização de seus hospedeiros, mesmo contra a sua vontade. E se a ideia de ter a sua mente controlada por um microchip parece absurda, talvez seja isso que eles querem que você pense. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL